Olá meus amigos, eu sou Marcelo Gonçalves, edição matinal e on-board do canal mais qualificado de opinião automotiva do YouTube, canal da MJG Consultoria, que você acessa, você pode convidar os seus amigos para que acessem no endereço youtube.com.br mjgconsultoria. Meus amigos, programa de hoje, esse programa que é sempre experimental, eu tenho dito a vocês que a gente tem propostas muito interessantes, ambiciosas para este canal, diante do sucesso que nós temos verificado nas últimas semanas, a resposta, o carinho do nosso público, com a gentileza das palavras, do apoio, a gente quer fazer esse espaço cada vez melhor, e nem poderia ser diferente, porque de certa maneira isso aqui é uma vitrine do meu trabalho de consultoria automotiva, a gente sempre dando opinião, então nós não fazemos um canal de notícias, já existem dezenas de portais na internet brasileira, oferecendo notícias, as últimas notícias do mercado automotivo, o que cabe a MJG é dar a opinião técnica, é dar a opinião de quem milita no mercado já há bastante tempo, para que vocês possam ter parâmetro, ter um parâmetro para fazer as suas compras, para saber qual é o carro que mais se adequa às suas necessidades, então é isso que a gente faz, a gente não vem aqui dar notícias, ou tentar se antecipar, nós não somos jornalistas automotivos, nem temos essa pretensão, o nosso objetivo aqui é dar conhecimento, ofertar, compartilhar conhecimento, para que mais e mais pessoas evitem fazer maus negócios, comprar carros os quais se arrependam depois, é uma situação que a gente vê com muita frequência no mercado nacional, a pessoa compra um carro, a pessoa troca de carro, e aí depois que ela já fez o negócio, é que ela vai descobrir o tamanho da encrenca onde ela se meteu, então esse é o verdadeiro objetivo de um canal de opinião como o meu, eu não estou aqui para defender marca nenhuma, para atacar marca nenhuma também, agora, o que algumas pessoas às vezes tem extrema dificuldade, aliás, tem gente que tem dificuldade de entender qualquer coisa, mas o que algumas pessoas não conseguem entender, é que o papel do consultor é falar as coisas tal como elas funcionam, então se você gosta de um carro X, da marca tal, e nós, devido a nossa experiência, aos testes, a vivência dos nossos clientes, nós temos um feedback negativo para dar, infelizmente nós vamos dar, e aí, não é o caráter pessoal da coisa ou uma paixão a favor ou contra determinada marca, é como eu já disse, as marcas que eu já tive automóveis para uso particular, são marcas que muitas vezes as minhas críticas são até mais ácidas do que as marcas que eu nunca tive para uso pessoal, que eu apenas assessorei pessoas na compra, na venda ou na troca, ok? Então isso eu acho que é uma coisa importante, a gente sempre ressaltar, vocês talvez estejam percebendo aí no vídeo, pelo tipo de câmera que eu estou usando, a qualidade tenebrosa do asfalto dessa cidade, você vê que a trepidação, ela é um negócio fenomenal, bom, eu gravei neste carro aqui, anteontem, um vídeo, né, que nós pegamos a pista ali, para quem conhece, é a chamada Baurujaú, é uma pista bacana que tem aqui na cidade, e nós objetivamos com o vídeo mostrar um pouco do ronco agressivo que o carro passou a ter, sobretudo acima das 3.000, 3.500 rotações, e eu reportei algumas alterações de comportamento porque a minha consultoria, ela é a realização de alguns sonhos, né, e um sonho antigo que o Marcelo Gonçalves tinha de oferecer ao mercado, é, digamos assim, não é preparação como vocês estão acostumados, aqueles carros turbinados, com mudanças estéticas muito grandes, que muitas vezes descaracterizam, a gente, a gente quer mostrar para vocês, que é possível em modelos, digamos assim, modelos civis, modelos que não tem um apelo esportivo definido, como é o caso desse carro aqui, esse é um Astra Sedan CD, a proposta dele não é esportiva, a proposta dele era familiar e de conforto, então a gente está fazendo algumas alterações, quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que a gente está fazendo uma sequência por fases, então nós cuidamos na primeiríssima fase de gerar um intake, quer dizer, um sistema de captação de ar frio melhor, mais importante, maior, mais dimensionado do que aquele que vem originalmente no carro, ele tem um ressonador, tem uma mangueira de ligação, a caixa de filtro de ar onde o filtro de papel fica posicionado ali dentro, aí tem uma outra mangueira que liga na borboleta, o que que nós fizemos? O que que nós alteramos aqui? Nós colocamos um filtro de ar esportivo, tomando alguns cuidados para evitar a captação de sujeira, tem que ser um filtro de ar esportivo com boa capacidade de absorção, senão o carro vai ter problemas de desgaste prematuro do motor por conta desse volume de sujeira que não é vantajoso em hipótese alguma nós criamos, nós adaptamos uma ideia de um intake, a parte de tubulação original do carro vem com duas polegadas e meia nós fizemos uma de três polegadas e aí você tem um mangote de pressurização, esse mangote ligado então na TBI é mais ou menos, é mais ou menos por aí o resultado, o que que a gente observou de mais significativo nesse começo? O giro sobe com mais autoridade, o carro ficou um pouco mais gastão em trecho urbano de anda e para, ficou muito mais gostoso, tem mais rendimento, consegue mais velocidade final em rodovia e o ronco acima das 3.500 rotações, como vocês viram no outro vídeo, se tornou bastante grave eu vou criar outros programas, onde eu vou detalhar isso daí, explicar para vocês um pouco melhor essa proposta que nosso assinante, nosso visitante pode, por conta própria, adaptar alguma coisa disso e como futuramente a gente também cogita, vamos acelerar um pouquinho a gente cogita disponibilizar isso para o mercado, a gente vai estudar, vai sentir o mercado fazer mais experiências ok? Meus amigos, desejando a todos vocês uma excelente sexta-feira, que seja uma excelente sexta-feira para nós um grande abraço e até a próxima!